Eu já não suporto mais Falar com ela Eu já não aguento mais Tanta loucura Todo dia a mesma coisa Toda noite essa frescura Ela pensa que é demais Que morro por ela E sofrá eu sou mais um Na vida dela Ela pensa que sou seu Apaixonado Mais um pouco alucinado Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais Uma loucura Um avião lá nas alturas Um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que passei a mão com ela Ela pensa que é demais Que morro por ela Que morro por ela Ela pensa que é demais Ela pensa que é demais Uma loucura Uma loucura A viagem lá A viagem lá nas alturas Um arraso de mulher Um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que passei a mão com ela Com ela Em vez de você Ficar pensando Em vez de você Lembre que eu Há muito tempo Te amo Te amo Te amo Quero fazer Você feliz Vamos pegar O primeiro avião Com destino A felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Se lembre que eu Se lembre que eu Se lembre que eu há muito tempo Te amo Te amo Te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar a felicidade Vamos pegar o primeiro avião Não, não liga pra mim Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele O que mais me dói em noite sem luz Sou eu aqui sozinho Louco a te lembrar Olhando da janela Solidão da rua Bate o desespero Vem saudade sua É de um do céu Num baixo astral danado Neste apartamento Eu louco alucinado Foi o seu olhar Que me deixou assim Louco apaixonado Tão fora de mim O gosto do seu beijo Ainda em minha boca Eu sinto Forte demais Pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo nu No espelho No espelho Nem lançar demais As luzes da cidade Olhando aqui de cima São manchas de saudade Nertes na neblina Loucas fantasias Vem esse apogeu Busca no meu corpo Encontrar o seu Coração não bate Apanha no meu peito Porto de saudade Eu choro Não tem jeito Quero estar contigo No seu aconchil E te falar de amor No toque dos meus dedos Lembrança de nós dois Aqui nesses lençóis Ficaram Fortes demais Pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo nu O seu corpo nu No espelho Lembranças demais Lembranças demais Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo nu, no espelho, lembranças de mais Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar O seu corpo nu, no espelho, lembranças de mais Sabe, quanto tempo não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você, por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Comer doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divão Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Valecer Faz saudade Diz pra ela Pra valer o meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora vossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Pra você Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Pra valer o meu frio Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela Pra valer o meu frio Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Abraçar Este seu jeito De olhar pra mim Foi que fez com que Eu gostasse Logo de você Tanto assim É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada vez o que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto Quanto mais você me abraça Quanto mais você me abraça Cada vez o que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você eu sei que não teria Não teria Não teria nenhuma razão Pra viver Pra viver É por você Que canto você Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Pode o mundo virar contra mim Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar eu quero ainda muito mais Seu amor É por você que canto É por você que canto Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Dói no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Paixão por paixão Não dá pra esquecer a emoção Que senti com você Que senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Eu vou Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Sonho por sonho Sonho por sonho Tire seus olhos dos meus, eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus, que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão Não olha assim não, você linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim não, porque até sou capaz E há de entender esse meu coração, que só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão Não olha assim não, você linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim não, porque até sou capaz Não olha assim não, porque até sou capaz Não olha assim não, você linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim não, porque até sou capaz 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 Coração tá reclamando, traga lá no seu carinho, tô aqui sozinho, tô te esperando. Quando você chegar, tira essa roupa molhada, quero ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, tira essa roupa molhada, quero ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, quando a saudade sair, vai tropejar, vai cair. Temporal de amor, temporal de amor, temporal de amor. Tira essa roupa molhada, quero ser a toalha. As luzes da cidade acesas, variando a foto sobre a mesa. E eu comigo aqui trancado, nesse apartamento. Olhando o brilho dos faróis, eu me pego a pensar em nós. E saio a te procurar, nas esquinas, em qualquer lugar. E às vezes chego a te encontrar, num gole de cerveja. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez. E então eu volto a conversar, com minha tristeza. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração. E saio a te procurar, nas esquinas, em qualquer lugar. E às vezes chego a te procurar, num gole de cerveja. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez. E então eu volto a conversar, com minha tristeza. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração. Não aprendi dizer adeus. Não sei se vou me acostumar, olhando assim nos olhos seus. Sei que vai ficar nos meus, a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer. Só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor. E apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi dizer adeus, mas tenho que aceitar. Que amores nem vão, são aves viveram. Se tens que me deixar, que seja então feliz. Não aprendi dizer adeus, mas deixo você ir. Sem lágrimas no olhar. Se o ateu me machuca, o inverno vai passar. E apaga a cicatriz. Se o ateu me machuca, o inverno vai passar. Se o ateu me machuca, o inverno vai passar. Me machus, pelo amor na biblical. Quando tira a cicatriz. Ou seja, eu vou voltar. Também, mas letra me machuca, o inverno vai passar. Não aprendi dizer adeus, mas deixo você ir Sem lágrimas molhar, se o adeus me machucar O inferno vai passar e apaga a cicatriz Não aprendi dizer adeus, mas tenho que aceitar Que amores que iam, são aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi Eu vejo a luz do teu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia onde eu vou Você, meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que é só teu, meu verdadeiro amor Eu juro Te amo do fundo do meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Juntos pro que der e vier A meia luz, a dois, a sós Então, a gente vai sonhar E consegui E conseguir realizar Um mundo de amor sem fim Porque só depende de nós Eu juro Eu juro Eu juro Me amo do fundo do meu coração Eu juro Eu juro Por mim mesmo Por mim mesmo Por Deus Por Deus, por meus pais Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Que esse amor Que esse amor Não acaba Jamais Vou te amar É tanto querer, é tanta paixão Te amo no fundo do meu coração Eu juro Eu juro E a rotina começa de novo na segunda-feira Esperar tanto tempo sozinho não é brincadeira Terça-feira é muito pior É difícil ficar sem você Já é quarta e o sol outra vez vai aparecer E o desejo de novo em meu peito acende a vontade E pegar o telefone e dizer amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama E aí, tá tudo bem? Você é o que eu preciso Tudo ser teu e você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar E o desejo de novo em meu peito acende a vontade E o desejo de novo em meu peito acende a vontade E pegar o telefone e dizer amor e saudade Amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira, sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama, se ama E aí, tá tudo bem? Você é o que eu preciso Tudo ser teu e você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar E aí, tá tudo bem? Você é o que eu preciso Tudo ser teu e você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar No domingo a gente volta a chorar Ah, 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 ah Amém. Se for pra ter você comigo e pensando nele Dormir comigo e sonhar com ele Ter que sorrir pra não chorar de dor Pra querer viver sabendo o certo cometendo erros Se o nosso amor quebrou não tem conserto Já me cansei do jogo seu, decida entre ele e eu Você com o outro, fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhando seus beijos, saber que o outro também já aprovou Te amar sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem e é só minha e de mais ninguém Mas está na cara, com certeza fala pra ele também Passo horas em frente ao espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça, toda raiva passa Então fico mudo Mas quando me abraça, toda raiva passa Você com o outro, fazendo amor e o pensamento em mim Você com o outro, fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos, saber que o outro também já aprovou Te amar sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem e é só minha e de mais ninguém Mas está na cara, com certeza fala pra ele também Passo horas em frente ao espelho Passo horas em frente ao espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça, toda raiva passa Então fico mudo Então fico mudo Toda noite a mesma coisa Eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada, vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto cheio da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você freia me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Outra noite de castigos Outra noite de castigo Sem tocar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começa um novo dia Minha fantasia Ficou na saudade Outra vez eu vou sofrer Sem carinho Sem carinho Sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido E não amei você E bate uma vontade louca De beijar sua boca De beijar sua boca E matar meus desejos Outra noite de castigo Sem tocar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começa um novo dia Minha fantasia Ficou na saudade Outra vez eu vou sofrer Sem carinho Sem carinho Sem carinho Outra noite estou perdido Eu passei batido E não amei você E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Outra noite de castigo Sem tocar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começa um novo dia Já começa um novo dia Minha fantasia Ficou na saudade Outra vez eu vou sofrer Sem carinho Sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido E não amei você E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Outra noite de castigo Sem tocar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começa um novo dia Minha fantasia Ficou na saudade Descobri Descobri Que a felicidade Não mora num só coração No único beijo Só numa paixão E amar é bem mais Que uma transa qualquer Percebi Que o amor não vem sempre Do mesmo olhar Do mesmo sorriso Do mesmo lugar Do corpo de um homem Ou de uma mulher Foi assim Depois que eu senti Sua mão me tocar Eu não tive medo Nenhum de sonhar Me livrei da saudade De alguém que eu queria Tanto esquecer Um copo de vinho Pra comemorar O amor e o carinho Que você me dá Deitado em seus braços Nem lembro que ela Já me fez sofrer Um copo de vinho Na sede de amar Na hora do beijo E do nosso prazer Ela foi embora Mas Deus nessa hora Me trouxe você Foi assim Depois que eu senti Sua mão me tocar Eu não tive medo Nenhum de sonhar Me livrei da saudade De alguém que eu queria Tanto esquecer Um copo de vinho Um copo de vinho Pra comemorar O amor e o carinho Que você me dá Deitado em seus braços Nem lembro que ela Já me fez sofrer Um copo de vinho Na sede de amar Na hora do beijo E do nosso prazer Ela foi embora Mas Deus nessa hora Me trouxe você Um copo de vinho Pra comemorar O amor e o carinho Que você me dá Deitado em seus braços Nem lembro que ela Já me fez sofrer Um copo de vinho Na sede de amar Na hora do beijo E do nosso prazer Ela foi embora Mas Deus nessa hora Me trouxe você Ela foi embora Mas Deus nessa hora Me trouxe você Quando no fim Ela foi embora Obrigado Um copo de vinho Legenda Adriana Zanotto